Boa tarde a todos, bom dia, sejam muito bem-vindos a um novo evento, uma nova capacitação do ciclo de webinars do LACNIC. Nesta oportunidade apresentamos um tema informativo que tem a ver com as oportunidades oferecidas pelo LACNIC para o desenvolvimento de infraestrutura crítica na região e para isso nós contamos com a presença de Guillermo Sicileo, líder de pesquisa e desenvolvimento para infraestrutura crítica do LACNIC. Deixo vocês então com Guillermo, mas antes vou lembrar a todos que esta sessão está sendo gravada e que vocês vão poder, que essa gravação estará disponível nos próximos dias na página web. Vocês vão poder acessar o vídeo e também estamos com tradução para os três idiomas. Vocês podem escolher tanto o idioma espanhol, português ou inglês para ouvir então a sessão, escolhendo a opção do idioma na parte de baixo da tela. Sem mais, desejo que tenham uma ótima experiência experiência neste novo webinar. Vamos compartilhar aqui 60 minutos com Guillermo e seus colaboradores. Se você estiver pronto, Guillermo, o microfone é seu. Obrigado, Mariela. Estou pronto, sim? Vamos falar neste webinar sobre as oportunidades de desenvolvimento de infraestrutura crítica na região. Então, eu vou falar aqui, eu vou apresentar junto com os meus colaboradores. Temos Elisa Peirano, que trabalha comigo na área de pesquisa e desenvolvimento. Alejandra Costa, que também trabalha comigo na área de pesquisa e desenvolvimento. E Carlos Martínez, que é o gerente técnico do LACNIC. Eles vão comentar algumas partes aqui da apresentação. Eu vou começar fazendo uma introdução, apresentando alguns dos motivos pelos quais fazemos tudo isso. Aqui vai a minha apresentação. Muito bem. Queremos apresentar uma série de iniciativas que têm a ver com a implementação de diferentes tipos de infraestruturas de recursos na região. Antes de começar a falar sobre cada um, vou dizer, ou cada uma, vou dizer por que queremos implementar infraestrutura e por que vimos fazendo isso já há alguns anos. Por um lado, queremos baixar a criticidade de certos recursos que são fundamentais para o funcionamento da internet. Por exemplo, os DNS das zonas raiz, as cópias hênicas de algumas zonas importantes para o funcionamento da internet. sobre o que estamos falando, o Carlos vai explicar com mais detalhes. Mas, basicamente, é ter um acesso melhor distribuído, ou mais bem distribuído, às zonas-chave do DNS, ou Sistema de Nomes de Domínio. Isso está relacionado com os recursos que, se não estão bem incluídos, passam a ser recursos críticos. Mas, graças aos serviços ENCAS e a possibilidade de repetir as zonas do DNS em outros servidores e aproximar isso às redes dos usuários, tudo isso faz com que esse recurso, que podia ser crítico, esse recurso deixa de ser tão crítico e passa a ficar mais perto do usuário final. Essa seria uma primeira ideia da implementação, do porquê da implementação disso, ou seja, baixar esse nível de crítico, de recurso crítico, e, se estivesse em um lugar muito centralizado, por exemplo, seria muito fácil que esse recurso fosse atacado. Por outro lado, queremos melhorar a segurança e estabilidade da rede. Temos questões ligadas à implementação de RPKI, que as organizações criem os seus ROAS, mas também os validem, implementem validadores. Isso tem a ver com a segurança do VGP, basicamente. A mesma coisa com o DNSSEC, melhorar a segurança do DNSSEC. E também o IPV6, que tem a ver com a estabilidade da rede. Hoje, já podemos ver que muitos dos problemas envolvidos na implementação, seja no uso de IPV4, estamos vendo cada vez mais complexidade na operação de IPV4, e IPV6 passa a ser uma necessidade para muitas redes. Para que a rede continue crescendo, é necessário contar com recursos, e esta é uma das ideias. Ao mesmo tempo, queremos ter maior conhecimento sobre o comportamento da internet na região. Aqui, falamos sobre medições, análises de coisas que estão acontecendo na região. Tanto nós, como outros pesquisadores, tentamos ver como é o comportamento do tráfego, por onde vão as rotas, por onde seguem os pacotes, e tipo de interconexões existem, tanto dentro dos países como em toda a região. Sabemos muito sobre a infraestrutura física, os cabos. Todos viram já na certa os mapas dos novos cabos que estão sendo instalados e implementados na região. Mas isso estamos falando não só em termos físicos. O que não sabemos com clareza é onde se dão as interconexões em termos de IP, como passa o tráfego. Muitas vezes os cabos são instalados, mas o IP vai por outro lado. Então, é preciso entender melhor isso para poder ter um melhor entendimento. Portanto, aqui nós temos que saber quais são os coletores de rotas BGP, temos que contar com medicinas ativas, fazemos pesquisas, e temos um projeto de implementação de plataformas de medição, sobre o qual vai falar a Elisa mais detalhadamente. Finalmente, também consideramos que parte destas iniciativas devem incluir a criação de capacidades locais, ou seja, treinar técnicos, formá-los localmente em cada país. Queremos que operadores, organizações conectadas à internet adotem as novas normas e as melhores práticas. Por isso, as capacitações técnicas, os workshops, fazem parte da nossa atividade. e isso é algo do que nós vamos abarcar também neste webinar. O Alicandro vai falar sobre isso, muitos de vocês conhecem o Alicandro, porque justamente é um dos assuntos principais que ele trata. A infraestrutura que nós promovemos envolve os servidores raiz, DNS, de outras zonas também, do LACNIC, os servidores NICAR. Se vamos falar sobre plataformas de medição, implementação de plataformas de medição, isso é o que nós aspiramos, conseguir que vocês nos ajudem a fazer tudo isso. Por exemplo, implementar sondas de medição em conjuntos de ASNs locais, dentro dos países, ou organizar deployatons que atendam a toda uma comunidade. Também procuramos que nos ajudem a implementar coletores de BGP em XP's ou outras redes também de interesse, e implementar tecnologias cruciais para o LACNIC, como eu dizia, IPV6, validação a RPKI, criação de ruas pelos operadores, adoção de DNS, TNCSEC, entre outras. O que nós queremos é que os operadores e as organizações adotem as normas que têm a ver com a segurança e estabilidade da internet. Também aqui vale mencionar o fortalecimento das capacidades técnicas locais. Então, por exemplo, pensamos na organização de workshops, tutoriais, outras atividades. Nós achamos muito interessante poder participar disso para poder também transmitir as mensagens do LACNIC. E, finalmente, a questão de poder promover atividades de pesquisa. Nós realmente fazemos muita pesquisa e queremos difundir esses trabalhos de pesquisa que nós temos, em termos de interconexão, segurança, IPV6, DNS. E, realmente, queremos que sejam temas conhecidos e incentivar vocês a complementar e melhorar todas essas pesquisas que já fazemos. Temos casos em que isso realmente aconteceu. Algumas pesquisas que fizemos ativaram o trabalho de outros grupos. E esses grupos continuaram o nosso trabalho e melhoraram, então, o resultado. Vou passar a palavra a Carlos Martínez. Como eu disse, ele é o gerente técnico do LACNIC. Ele vai falar sobre as cópias NK, CDNS e servidores raiz. Carlos, então, o microfone é seu. Obrigado, Guilherme. Ótima a introdução que você fez. Falaremos sobre tecnologias e atividades fundamentais para a infraestrutura da internet na região. Normalmente, eu tenho que falar sobre o DNS. Então, vou contar a vocês a minha visão sobre os aspectos nos quais o LACNIC e a sua comunidade podem contribuir para apoiar a estabilidade e a resiliência do sistema DNS. Não vou falar muito sobre o DNS, porque eu imagino que todos os que estão aqui participando já sabem muito bem o que é DNS e por que é a chave para o funcionamento da internet. Mas gostaria de dar aqui o conceito de N-Cast. Vocês sabem que, embora o DNS seja um sistema que funciona de forma muito estável, é bem simples instalá-lo no DNS, por exemplo, quando queremos operar servidores DNS em grande escala, se temos uma zona muito grande, por exemplo, com muitos registros, que recebem muito tráfego, muitas consultas, ou temos um servidor recursivo que atende a diversos clientes, a questão da disponibilidade desse servidor pode ser algo que necessite um trabalho especial. O DNS, ao ser um protocolo que usa a IDP como transporte, pode usar essa técnica chamada de N-Cast. Quando ouvimos isso pela primeira vez, sobre falar sobre o N-Cast, pensamos que isso não pode funcionar, porque o N-Cast é uma técnica de direcionamento de servidores, de endereçamento de servidores. Aqui nós alocamos o mesmo endereço IP a muitos servidores físicos, a muitas caixas. O que conseguimos com isso? Se anunciamos por BGP esses endereços únicos de diferentes lugares, quando um servidor ou cliente quer consultar esse servidor, onde ele vai terminar? Vai terminar no servidor mais próximo, em termos de BGP, com menos hops desde o sistema autônomo. independentemente de que haja mais do que esses. Então, quando se baseia no BGP, sabemos que isso funciona, não vamos precisar depender muito de conexões. O servidor DNS está publicando o seu endereço público por N-Cast e ele desaparece no momento que se apaga, por exemplo, não acontece nada, desde que o anúncio esteja nas tabelas do BGP. Então, ele vai escolher o seguinte melhor. Na maior parte do tempo, os usuários nem percebem que isso acontece. Tenho certeza que muitos de vocês nem perceberam que, em vez de ir na cópia local de um servidor raiz, vocês consultam uma que está um pouco mais longe, mais distante. O que fazemos N-Cast, então? Eu descrevi um cenário que é de continuidade de serviço, ou seja, poder apagar um servidor porque houve um problema, porque houve uma falha, porque é preciso ser atualizado, eu apago e não acontece nada, já que, desde que haja outros anúncios N-Cast, presentes também na tabela de PNP. Também isso melhora a latência. Quanto mais perto tiver uma cópia N-Cast de um certo servidor do DNS, menos tempo, mais rápido serão feitas as consultas. O pacote vai mais rápido. Quanto mais cópias N-Cast, aqui a gente chama cópias quando temos um servidor com o mesmo IP que outro. Quanto mais cópias cairmos, então, mais simples vai ser fazer a manutenção. Temos maior disponibilidade. Se o servidor tiver uma falha, eu posso substituí-lo sem dar a pressão porque vencem os caixes da zona e assim por diante. E um dos erros críticos, que é um motivo fundamental dos serviços com o N-Cast, é a mitigação e a resistência aos ataques de negação de serviços distribuídos. Esses ataques são um dos problemas maiores que sofrem os servidores do DNS e também outros serviços, quando recebem ataques de tráfego, como chuvas de tráfego, com centenas de milhares de pedidos pelo tráfego. É muito difícil filtrar o tráfego, mas quando temos essas cópias N-Cast, os ataques de negação de serviço, para começar, são diluídos entre todas as cópias, principalmente porque é distribuído. E no caso de um ataque de negação de serviço que não seja tão distribuído, mas que o conjunto de endereços IP de origem seja mais limitado, então o que acontece? É absorvido na cópia mais próxima desses endereços. Então, de alguma forma, salvaguarda as demais cópias. Então, é bastante difícil para um atacante estruturar a capacidade de rede quando tem tantas cópias. Então, não tem uma receita, não tem um algoritmo que fale para esse tipo de zona, temos tantas cópias, mas quanto mais tenhamos, melhor. Qual é o papel do LACNIC no N-Cast e no DNS? Eu classifiquei três aspectos diferentes. Como vocês sabem, eu vou apresentar um slide com um desenho que fica tudo mais claro. O LACNIC opera as zonas reversas. Quando vocês fazem uma consulta do DNS, não pelo nome, mas pelo endereço IP, o LACNIC opera as zonas reversas para os barra 8 de PV4 e barra 12 de PV6, que são os atribuídos. Essas zonas onde estão os registros, onde estão apontando para onde o LACNIC configura as zonas reversas, recebe muito tráfego e, por isso, distribuí-los com o N-Cast, é uma das técnicas fundamentais que temos para garantir a disponibilidade do serviço. Pensem que, se a resolução dessas zonas falhasse, todos os sócios do LACNIC ficariam sem resolução reversa. Então, passa a ser importante, vocês devem saber que a resolução reversa é muito importante para algumas coisas, como a identificação de serviços e para encaminhar e-mails. É uma coisa que muitos servidores de e-mails verificam para fazer a classificação de spam. Isso é o que está diretamente ligando às zonas reversas do LACNIC. Agora, as zonas reversas de todos os REERS dependem de duas zonas, o INADR ARPA e o IP6 ARPA. Essas zonas não são exclusividade do LACNIC, que são usadas por todos os REERS para fazer a resolução reversa. Agora, quando é importante para a região, a possibilidade de que essas duas zonas funcionem bem é fundamental para toda a região. A resolução delas é a responsabilidade de todos os REERS, e o LACNIC tem a quinta parte dessa responsabilidade, e é por isso que temos serviços de N-Cast para essas duas zonas, que não são apenas nossas, mas que são um esforço de cooperação com os demais REERS, mas nós temos nossa tarefa. E, finalmente, a contribuição final que fazemos, que está ligada ao N-Cast de DNS, é colaborar com os servidores raiz de N-Cast. O elemento raiz da internet, a zona raiz, é fundamental para que todo o DNS funcione, não apenas o reverso, mas toda a zona funcione. é bem conhecido que existem 13 servidores raiz autoritativos, A, B, até M, cada um é identificado com uma letra, e quase nenhum desses servidores, acho que tem algum, mas quase nenhum é um servidor único, a maioria está multiplicado. Então, do LACNIC, já faz muitos anos, em torno de 20 anos, estamos procurando apoiar a implementação de N-Cast na zona raiz do DNS. Para isso, temos um programa que nós denominamos Mais Raízes, vou mostrar um gráfico daqui a pouco, mas trabalhamos com algumas das letras, não com todas, mas com aquelas que temos acordo de cooperação. Agora, quando eu mostrar o desenho, para esclarecer um pouco o que eu contei nas zonas reversas, pensem que a resolução reversa funciona desta forma. Lembrem que a solução reversa, quando vocês perguntam para o DNS por um endereço IP, por trás, o que ocorre é uma transformação da consulta em uma consulta DNS normal, por um registro de tipo PDR, que depende da zona ADDR-ARPA, no caso de IPv4, ou da IPv6-ARPA, no caso de IPv6. Como é que se faz? Se inverte a ordem dos bytes, que é uma coisa que aprendemos todos na universidade. No caso de IPv6, é da mesma forma, mas se inverte os meios baixos, os livres, mas é fundamentalmente a mesma coisa. As zonas reversas ficam escritas de uma forma um pouco intimidante, mas são da mesma forma, são iguais. O que eu falava, temos esse programa que se chama Mais Raízes, com o qual implementamos cópias de servidores raiz da internet já faz muito tempo. Como podem visualizar no gráfico, temos 36 cópias instaladas, mas algumas que estão ainda em processo de instalação. Isso é de 2022, talvez alguma ainda esteja em processo, mas que devem estar, a maioria, instaladas. Eu estou mostrando isso para assinalar um ponto. Conseguir instalar uma cópia de um servidor raiz envolve cooperação em muitos níveis. Cooperação com o operador do servidor, e no caso de uma organização na Suécia, o F é dos Estados Unidos, do L, da ICANN, e assim por diante. Então, envolve uma cooperação com o administrador, também o fornecimento de hardware, e o processo, desde que se resolve fazer uma cópia até que é conquistado, leva bastante tempo, e é nessas coisas que queremos, de alguma forma, conseguir apoio de nossa comunidade. Eu falei as letras com as quais o LARNIC trabalha, trabalhamos com F, L, K e com I, e a partir deste ano, vamos também trabalhar com o B, que vai ser um novo, que vai ser incorporado na região. Acho que esse é o meu último slide de NS. Bom, obrigado, Carlos. Muito boa a sua apresentação sobre o DNS, e os programas que temos para a implementação de infraestrutura de DNS. O outro assunto que vamos tratar é as plataformas de medição. E aqui, como eu falava, temos atividades nas quais gostaríamos de ter suas contribuições, e vou oferecer a palavra a Elisa Peirano para que ela explique sobre isso. Obrigada, Guilherme. Bom, boa tarde a todos. Eu queria referir sobre as plataformas de medição e medições da internet. Como assinou o Guilherme no início, estamos muito interessados em fazer estudos de conectividade, tanto no âmbito dos países, quanto na região, para entendermos melhor como estamos conectados. Porém, para isso, precisamos de fontes de dados que tenham uma boa cobertura na região do LACNIC, e que apresentem um panorama da forma mais objetiva possível. Faz alguns anos que trabalhamos na implementação de plataformas abertas como o Ripe Atlas, que talvez alguns de vocês já conheçam. O Ripe Atlas é uma ferramenta do Ripe NCC que tem sondas de medição hospedadas pelos atores da comunidade da internet. Essa plataforma é muito potente, pode medir diferentes tipos e fazer diferentes tipos de medições com as ferramentas ativas. mas, para aproveitá-lo ao máximo, é muito importante ter uma boa cobertura. Por enquanto, a cobertura na nossa região tem certa cobertura, mas não é suficiente para termos dados representativos nos países. Talvez alguns já tenham ouvido do último estudo de conectividade que fizemos, os caminhos de tráfego nos países LACNIC. Se não leram, eu aconselho que leiam. e a gente analisou três routers com a plataforma SpeedCheck. O estudo é muito interessante, obtivemos resultados muito bons, alguns que esperávamos encontrar, outros nem tanto, mas eu queria referir sobre essa fonte de dados que introduziu um viés para as redes móveis. Então, o que precisamos da comunidade LACNIC, de vocês? Queremos informá-los sobre o assunto, chegar a pessoas, organizações, grupos e comunidades em cada um dos países, estimulá-los para que instalem sondas, porque, como eu referi antes, baseia-se na participação da totalidade da comunidade. Precisamos de pessoas que colaborem conosco, nos ajudem a convocar, grupos de operadores de redes ou de XP, ou alguns subconjuntos de SNs interessantes, e conseguir que as sondas sejam instaladas em cada rede. Além disso, queremos lhes pedir apoio para fazer webinars informativos e também deployatons, que são instâncias onde a gente se reúne para colocar as sondas, de forma a chegarmos à cobertura necessária para aproveitar a ferramenta e fazer os estudos que são de tanto interesse para o LACNIC como para vocês todos. Bom, isso. Eu queria convidá-los para que nos apoiem também com este projeto. Obrigado. Isso é uma coisa que... Obrigado, Elisa. É uma coisa que nós estamos fazendo e, na medida em que tenhamos o apoio local, poderemos fazê-lo para mais países. Agora, eu vou referir uma outra coisa que também referimos, que é conhecer melhor como está o roteamento na região que está ligado à coleta de rotas BGP. Como vocês sabem, temos coletores globais de rotas, como os RIP-RIs e outros, que estão muito baseados na Europa nos Estados Unidos e tem alguns na nossa região, mas não são tantos. Eles visualizam as tabelas globais de rotas que servem para determinar muitas informações. Fizemos estudos sobre isso. E também há uma outra parte da internet que não é visualizada. Isso são as tabelas dos IXPs, os sites para onde vão os operadores, os pontos de troca de tráfego. Então, do LACNIC, nos últimos anos, fizemos, temos essa iniciativa de implementar os coletores BGP em pontos onde os operadores fazem a interconexão. principalmente os IXPs, colaboramos nisso com duas organizações, como o LACX e a Internet Society para fazê-lo. E procuramos manter uma arquitetura semelhante à que usamos nos demais projetos que eu já referi. e nós queremos ter uma arquitetura que seja simples e que seja também fácil de replicar. Os objetivos do projeto são prover ferramentas aos operadores e aos pesquisadores da região. Como eu já assinalei, estas informações das rodas BGP são úteis para nós e outros pesquisadores para fazer estudos e ver o que está acontecendo com os anúncios. Podemos ver diferentes informações. Nesse estudo referido por Elisa antes, é um pouco diferente. Foi feito por uma plataforma ativa de medições, mas temos outros semelhantes que fazem estudos sobre as rotas da região. Então, temos informações publicadas na página onde estão os estudos, quais são os sistemas autônomos, onde tem mais tráfego, que passam pelas tabelas de roteamento, as informações. E isto, por sua vez, essas pesquisas servem como ferramentas para os operadores. Também estamos procurando gerar algum tipo de ferramentas para os operadores, para essas informações. Também possibilita facilitar a detecção de problemas de roteamento. Podemos consultar as tabelas e ver onde estão os anúncios que não são corretos, os anúncios inválidos ou não válidos. Também podemos ter informações sobre o tamanho das tabelas de BGP na região, atualizações de BGP em tempo real. Isso também a gente tem nos IXPs, a visibilidade dos prefixos. Podemos ver onde é visível um prefixo, quais tabelas e assim por diante. E tudo vai contribuir para um melhor entendimento do sistema de roteamento e da topologia dentro da região. Em concreto, o que precisamos, se quiserem colaborar, precisamos, por um lado, de um servidor virtual, onde possamos instalar o coletor. O servidor é simples, são 4 GB de RAM e 100 de disco com sistema operacional de BN11 que estamos usando. E o que é importante é que o servidor esteja conectado ao road server ou ao refletor de rotas e com acesso público à internet para poder pegar as informações. O coletor vai simplesmente ouvir, aprender as rotas que os routes servem ou refletores, no caso do XSP, o servidor de rotas, vai anunciar todas as rotas e o coletor simplesmente vai pegar as rotas e guardar essas informações. Não vai anunciar nenhuma coisa. Por enquanto, não estamos fazendo anúncios. e a gente vai reunindo isso a cada dia com essas informações. Então, podemos fazer pesquisas e queremos começar a oferecer novas ferramentas para os operadores. Mas, assim, é isto o que eu queria compartilhar com vocês sobre os coletores de rotas BGP e como podemos receber ajudas das organizações de cada país. Quanto à implementação de tecnologias e normas ou padrões que eu mencionei antes, isso tem a ver com as tecnologias para a estabilidade e a segurança da internet. Como eu dizia, nossa preocupação é que a rede, tanto a internet global, mas fundamentalmente a regional, seja uma rede estável e segura. Quando falamos de estabilidade, queremos dizer que seja uma rede que funcione no tempo sem interrupções, sem rupturas, que cresça, que possa ter um ritmo de crescimento normal, que não fique estancado ou estagnado e que sirva para que novos usuários e organizações também possam se conectar à rede. Por outro lado, temos a segurança. Quando queremos fazer transações na internet, queremos que sejam seguras. Quando queremos nos conectar a um site ou conversar ou falar com alguém, enviar mensagens, queremos que isso seja seguro e que chegue ao destinatário a nossa mensagem e que o endereço não apareça um endereço falsificado. Para isso, algumas das tecnologias que usamos são a validação de RPKI. A questão da validação de RPKI não precisa ser feita por todos os operadores, mas sim deve ser feita pelos operadores que recebem tabelas de roteamento de diferentes lugares e podem estar interconectados com mais de um site e recebem tabelas de roteamento e possam determinar quais são as fotos válidas ou inválidas. É necessário que todas as organizações conectadas à internet criem ruas para proteger os seus recursos, seus anúncios, para que não haja sequestro e nem outro tipo de abuso. Ainda continuamos usando, continuam-se usando muito os Internet Regional Registries. Houve uma mudança importante nos últimos anos, mas alguns operadores ainda usam e checam os anúncios comparando-os com os IRRs. Então, o que nós queremos é que haja uma consistência desses anúncios do BGP, onde estão esses IRRs, tanto do LACNEM como de outros registros. É importante, então, aqui apelar que as organizações falem que melhorem isso. Muitas vezes, os registros dos IRRs ficaram desatualizados ou contêm erros. Então, este gráfico aqui do lado, vocês podem ver quais são os prefixos válidos no RPKI, quais são os que são validados no IRR ou não, ou no RIR. Vemos que há um grupo grande, uma grande percentagem de prefixos anunciados na internet que não têm uma correspondência com os registros nos RIRs. como eu dizia antes, também queremos promover a implementação de IPv6 para o usuário final. Muitos provedores já têm IPv6 nas redes trocais e corporativas, mas ainda não para os usuários finais. Isso vai contra o crescimento e a estabilidade da rede. cada vez as operações com o IPv4 vão se tornando mais complexas. Portanto, é importante ir adotando o IPv6 e chegar ao usuário final. Finalmente, a adoção de DNC-SEC. Falamos muito sobre o DNS, mas o DNC-SEC é o que dá segurança ao DNS e é algo que também tem duas partes. Com a RPKI temos uma parte que é a incorporação dos registros de DNC-SEC nas zonas autoritativas que temos, as quais levamos, mas também, por outro lado, tem a ver com a validação do DNS e que os resolvers façam a variação então no DNS-SEC. DNS-SEC. Nós podemos ajudar nesse sentido. Enquanto ao fortalecimento de capacidades técnicas locais, temos também uma tarefa importante. Aqui passou a palavra a Alejandro Acosta, a Ale Acosta, que muitos de vocês conhecem. Olá, Tite. Olá a todos. Guilherme. Eu estou muito contente ouvindo tantos assuntos espetaculares de segurança da rede, IPv6, IPKI, ROAS, DNS, poucas coisas podem ser mais legais. A mais linda de todas é sobre a qual eu vou falar. Temos que falar sobre o fortalecimento de capacidade técnica. Vocês sabem que eu adoro esse assunto. Isso me fascina. Cada vez que falamos de educação, eu me emociono. gostaríamos de mencionar que nós aqui do LACNIC, já há muitos anos, já passando mais de dez anos, bem mais, tentamos fortalecer as capacidades técnicas nos diferentes países, cidades, que com frequência visitamos. Como fazemos isso? por meio de palestras. Neste momento, estamos mostrando aqui palestras presenciais, mas também temos as palestras remotas com as entidades que participam, que devem participar. Também temos cursos presenciais e remotos. Um dos tópicos mais comuns é o IPV6. Bom, também está a RPKI, DNS, DNC-SEC, IBGP, IXP, e talvez em algumas vezes podemos fazer algumas variações. Mas aqui eu gostaria de fazer uma pausa, porque quando mencionamos sobre os cursos presenciais e remotos, não vamos dar esse curso a um ISP especial ou organização particular. Nós procuramos chegar à comunidade em geral com esses cursos. Então, se damos um curso num país X, numa cidade qualquer, gostaria, então, que sejam convidados diferentes IXPs desse país, diferentes organizações, universidades, governos, para poder alcançar a maior quantidade possível de participantes. Com muita frequência, nós também publicamos artigos, posts, blog, artigos técnicos, outros que cobrem questões mais que mencionamos na palestra de hoje, e também são, bom, seriam os blog posts que fazemos. Também vemos que participamos daí vários, vários dos membros que escrevem esses, vários membros do LACNIC. tudo isso nos ajuda a saber qual é a questão que está mais na moda, o que vocês mais gostam, o que vocês menos gostam, talvez o artigo tenha ficado incompleto, e vocês, então, podem ajudar-nos a cumprimentá-lo futuramente. Claro que também fazemos vídeos, são os tutoriais, fazemos muitas coisas, por exemplo, como instalar o validador Fort, como fazemos tal coisa em BGP com IPv6, com BGP e IPv6, fizemos algum sobre container lá, usado na MAC que tem os chips silicon. Então, são assuntos relacionados sempre ao âmbito da internet. Para terminar, também, gostaria de dizer que muitas oportunidades, todos nós do LACNIC temos reuniões com diferentes entidades, podem vir do governo, seja organizações privadas, educacionais, ONGs, com o fim de apoiar, promovendo IPv6, por exemplo, talvez, provedor do governo, queremos promover o IPv6 na implementação do IPv6 lá, então, nós podemos fazer um contato, talvez não convencemos ainda alguém a fazer a implementação, podem ser algumas dúvidas específicas, então, o LACNIC nunca vai meter a mão nos seus dispositivos, nos seus equipamentos, nós podemos ajudá-los a esclarecer uma série de questões que estejam ao nosso alcance. Claro que abrange o mundo educacional também, e a parte das ONGs. Tito, é o que eu tenho sobre o fortalecimento de capacidades. Muito bem, muito obrigado, Ale, você mencionou algumas coisas muito interessantes que vão além daquilo que nós falamos, ou seja, workshops, treinamentos, o que você falou sobre, bom, a disponibilidade do LACNIC, as universidades podem contar com o apoio do LACNIC, ou, por exemplo, para falar com algum operador, ou resolver alguma questão que precisem, dúvidas que precisem tirar, podem contar conosco para isso. Estamos, então, à disposição, logicamente, também para reuniões com governos e todos os outros. No caso das universidades, muitas vezes, chegam pedidos sobre palestras, nos convidam para falar sobre alguma questão, alguma matéria de pós-graduação, por exemplo, para apresentar justamente todos esses estudos. Termino, então, com as atividades de pesquisa que fazemos. Aqui também temos um site dedicado à publicação desses estudos que estivemos fazendo. Aqui no emast.lacnic.net fazemos pesquisas em questões de segurança e estabilidade da internet, principalmente, tópicos sobre segurança, interconexão regional, implementação de PVCs, DNS e BGP. E procuramos, por um lado, que realmente difundir esses estudos para que vocês os conheçam, estão disponíveis na página, temos muitas estatísticas, medições, que também estão na página do LACNIC, mas esse, especificamente, é sobre os relatórios técnicos publicados. Estudos mais longos, maiores, não são artigos de simplesmente publicações do blog que o Alicantro mencionou antes. São estudos que levam vários meses para serem publicados, porque é preciso recolher muita informação, fazer análise de dados, etc. Aqui vocês podem ver três estudos, que são os últimos, análise dos caminhos do tráfego, fizemos um webinar da semana passada, mostrando por onde passa o tráfego da região de cada país, dentro de cada país. O outro será o uso sobre DNS, o uso da DNS sobre TLS, também na região, e depois um estudo sobre antispoofing, feito pelo grupo do CECIR do LACNIC. Queremos, então, que não só vocês conheçam esses relatórios, mas que também os consultem para aprofundar essas informações e talvez realizar as suas próprias pesquisas, seguindo a mesma metodologia ou alguma diferente. É possível visualizar todos os dados que estão aqui. Muitas vezes, eles estão disponibilizados para que vocês possam fazer as suas próprias análises. Também aqui, podem nos ajudar difundindo esses estudos entre os grupos de pesquisadores que vocês conheçam dos seus próprios países, ou grupos de operadores também. Trabalhamos muito com grupos de operações de rede, os NOGs, e é importante, então, que também tudo isso seja conhecido, porque há muitas informações úteis para que os operadores possam tomar medidas sobre a rede. Muito bem. Para terminar, todas essas iniciativas que mencionamos, queremos que sejam estruturadas por meio de um programa chamado Embaixadores de Pesquisa Mais Desenvolvimento, um P mais D. este programa que foi publicado ontem, convocamos ontem, estruturado por meio de um programa formal, essa colaboração que tivemos durante muitos anos, com os referentes tecnológicos da comunidade com o LACNIC. O objetivo é fortalecer os laços de cooperação e fortalecer as capacidades tecnológicas da comunidade. Isso tudo que a gente falou sobre as iniciativas de infraestrutura, queremos que tenham um programa a quadro para fazer essas colaborações com os referentes da comunidade e também procuramos novos referentes nos diferentes países, isto é, que surjam novos referentes nos diferentes países para continuar a desenvolver a ligação do LACNIC com as comunidades locais. O programa vai funcionar ao longo de um ano. Começou ontem, foi feito o chamado, vai ficar aberto até o mês de abril e depois esperamos que as pessoas interessadas mandem uma proposta de trabalho. Na parte inferior vocês têm um link sobre como vocês podem se candidatar para o programa e queremos que as pessoas interessadas façam uma proposta de planos de trabalho com atividades em diferentes assuntos que a gente já referiu. Então, poderia ser, por exemplo, vocês vão se candidatar ao programa e vão falar, eu vou organizar um deployatom de medições, vou organizar um workshop com operadores onde pedimos a vocês, o LACNIC, que façam algumas palestras, vão instalar servidores o LACNIC, o LACNIC, o LACNIC, o LACNIC, o LACNIC, vamos colocar um coletor e assim por diante. Então, isso é o que queremos que vocês façam lá para a proposta como plano de trabalho, conforme o que possam fazer e com as capacidades que vocês tenham. E com base nisso, vamos selecionar três embaixadores neste ano e vão trabalhar de junho até, de 2024 até junho de 2025. O LACNIC como contraparte vai lhes oferecer uma série de benefícios, entre eles a possibilidade de participar do LACNIC 43, isso é o LACNIC do ano próximo, para apresentar os resultados do seu trabalho, ajudá-los com o desenvolvimento de uma marca pessoal, que está ligando a destacar questões próprias de cada um que os torna diferentes dos demais e por isso se posicionam de melhor forma que outros e até podem ter um orçamento para algumas tarefas, como, por exemplo, tarefas de software, organização de um evento e semelhantes. este programa estará em vigor ao longo deste ano. Ontem abriu-se o chamado e vocês poderão participar, é aberto para qualquer pessoa de forma individual e o que esperamos fundamentalmente é isso, que vocês possam se tornar referentes das comunidades locais e nos ajudem a desenvolver essas atividades que referimos antes, porque nós do LACNIC podemos apoiar, mas é muito difícil para qualquer um de nós procurar organizar um workshop, por exemplo, em qualquer país, por falar alguma coisa em Panamá. Então, não é tão simples se a gente não tem referentes locais que conheçam os operadores, possam convocá-los, bem como as organizações, universidades e assim por diante. Então, é para isso que estamos organizando isso e procuramos que vocês sejam os embaixadores de pesquisa e desenvolvimento do LACNIC. Bom, com isso, concluímos. Agradeço muito a sua paciência por estarem aqui. Vamos ver os comentários, perguntas, na parte de Q&A, ou perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Vou ler as perguntas que temos e vamos respondendo. A primeira é de Simón Pérez Córdoba. Ele fala boa tarde. Queria perguntar se, dentre os estudos de rodeamento da internet por países no LACNIC, conseguiram incluir testes a cloud providers, pois cada vez é mais comum o uso de tecnologia e cloud, e até hoje não há regiões cloud em todos os países de LACNIC, é comum que sejam usados regiões cloud na América do Norte. Não fizemos uma análise específica desses tópicos, mas no último estudo dos caminhos visualizamos a existência de operadores de CDNs, principalmente, e como aparecem em todos os caminhos de cada país de forma recorrente, muitos sistemas autônomos ligados a esses serviços de cloud de CDN e assim por diante. Então, isso está referido de forma lateral, mas não foi feito um estudo específico sobre o assunto. A seguinte pergunta é de José Ramirez, Sr. Carlos, da Airtech Solutions. Colocamos à disposição tudo para que o LACNIC nos ajude para avançar com a implementação de réplicas de DNA de raízes. Também agradecemos a possibilidade de hospedar réplicas de LAC-TLD. Carlos, com a palavra. Obrigada. eu já respondi por mensagem. José, muito obrigado por sua boa disposição e vamos procurar o que podemos trabalhar de tudo isso com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Luiz Lui. Luiz Liumiquinga. Fala. Da nossa organização, estamos interessados em participar do sistema de medição e sondas em internet. Seria muito boa a sua ajuda com informações para começar. Elisa, por favor, poderia fazer seus comentários. Obrigada, Luiz, pela ajuda oferecida. Convido você a se candidatar como embaixador para colaborar com esses assuntos e queria assinalar a todos que temos um site específico na web do LAC-NIC onde explicamos mais sobre esses assuntos. Vou deixar os links no bate-papo para que possam se familiarizar e vou também deixar o endereço de e-mail para que possam nos inscrever pedindo informações mais específicas. e não se inscrever no canal. Certo. Obrigada, Elisa. Maria Luisa Vinoza Beltran fala este tópico como seria projetado. Isto é, as palestras são ministradas por nós por uma lista de tópicos ou o intuito é promover os conteúdos e as palestras do LAC-NIC? Ale, você gostaria de responder? Sim, poderíamos unir com a seguinte onde Maria Luisa continua e fala que nós devemos organizar as reuniões ou palestras para que se apresente um experto do LAC-NIC ou temos que fazer o nosso. Olha, Maria Luisa, vou falar duas coisas a respeito disso. Tem dúvida se vocês trabalham como organização e gostaria que algum de nós lhes dê apoio, faça alguma conversa interna sobre algum dos assuntos que a gente referiu aqui. Muitos dos tópicos referidos podemos fazê-los sem dúvida e seria uma questão de entrar em contato e conversar um pouco via e-mail, o dia e horário que possa ser conveniente para ambas as partes. Eu gosto muito de uma coisa que você assinala se vocês fariam as palestras do LAC-NIC. Nós estamos bem interessados em alguma coisa que é um treinador de treinadores. Nós treinamos uma série de pessoas e tomara que as pessoas que participam das nossas palestras, dos cursos, depois possam também ministrar palestras também nos mesmos tópicos. Essa seria a utopia, mas gostaríamos muito de que surgissem esses treinadores. Obrigado, Ali. John Paredes fala boa tarde, muito boa tarde. Queria perguntar que tipos de análise vão fazer sobre as rotas no coletor, o que seria recomendável fazer em questões de segurança sobre os prefixos recebidos em função de algum ataque de cibersegurança. Com as rotas que estamos recebendo nos coletores, o que fizemos são estudos sobre isso e publicamos sobre o que visualizamos nos XPs da região. Por exemplo, alguns dados interessantes de serviços é como se usa o prepending pelos operadores. O SNPrepending é isso de que quando anunciamos uma rota publica-la estendendo artificialmente o path para que não seja preferida no algoritmo no algoritmo de BGP. É uma tecnologia que usam os operadores para influir de alguma forma em como são direcionados os caminhos e como equilibrar a carga no início, a carga de entrada. O que chama a atenção é que tem muitos casos nos que os operadores fazem prepending para o IXP quando, de fato, isso não deveria ser dessa forma porque deveria se preferir o caminho pelo IXP antes que o caminho pelas rotas gerais. Essa é, por exemplo, uma das análises que surgem no estudo. outras são as áreas de influência que têm os IXPs. Normalmente, os IXPs começam como pontos de troca de tráfego local. No entanto, percebemos que muitos dos pontos de troca de tráfego são operadores de outros países que publicam suas rotas ali. E, por exemplo, os IXPs da Argentina têm uma área de cobertura que inclui o Brasil Uruguai, Paraguai e outros países. Isso pode ser percebido nos estudos que fizemos, também as extensões dos PATH, tanto em IPv4 quanto em IPv6. São análises gerais. Podemos fazer coisas mais específicas que estamos trabalhando. Não é o caso de quais são os prefixos publicados, quais sistemas autônomos. E o recomendável em questões de segurança sobre os prefixos recebidos, o que é recomendável é adotar a RPKI e se vocês recebem tabelas de roteamento, adotar a validação, usar um validador. Há muitas informações sobre como instalar o validador forte, o routinator. Podemos apoiá-los a esse respeito. Uma das coisas que nós queremos é que mais operadores da região façam a validação de RPKI. Bom, eu não tenho mais perguntas abertas. Estamos chegando no final da sessão. Final programado. Acho que, por enquanto, isso era tudo que tínhamos para compartilhar. Agradecemos muito sua presença. Agradeço a Elisa, Carlos e Alejandro pela colaboração e também a todos por participarem. Lembre que a apresentação e o webinar serão disponibilizados e vão encontrar todos os dados que referimos e o programa Embaixadores que foi publicado ontem e está disponível no site do LACNIC. Convidamos que vocês deem uma olhada e vejam se pode se candidatar. E esperamos contar com vocês e com novos referentes em todos os países. e continuar a crescer com vocês. Agradecemos muito a todos e uma boa tarde. Obrigado.